E aí E aí E aí O que é isso aí E aí vamos quebrar essa contraluz aqui E não deixa eu só dos três só dos três Mas eu queria só virar pra mim aqui Segura aqui tá E chega lá aqui e isso aí Segura do lado de lá aqui Isso Aí aqui Olha pra nós Olha pra nós aqui, querido Isso Duas, três Ótimo, tá joia Obrigado, Ginaldinho Obrigado 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 Senhoras e senhores, boa tarde Nesta segunda-feira O grupo de fato E a rádio Carasso FM Realizam o lançamento do livro Doutor Colombo Vida saudável É um centenário exemplar Para valpor o dispositivo Desta sessão Solene Convidamos para vir à frente O senhor Colombo Porto Carreiro de Alvarenga E sua esposa Eli Figueiredo de Alvarenga E a rádio Carreiro de Alvarenga Ainda para compor o nosso dispositivo, o jornalista, historiador e escritor José Almeida Sanna e sua esposa Marlete de Moira Sanna Chamamos também o presidente do grupo de fato e da rádio Carácio FM, Emerson Tavarenga Barbosa Ogui, acompanhado do seu diretor administrativo, Thiago de Carvalho Jaques Ainda para compor o nosso grupo de fato e da rádio Carvalho Jaques Ainda para agradecer a presença da imprensa, autoridades, instituições públicas representadas por essas autoridades, representantes de entidade e classe, público presente, sintam-se integrados a este evento O encontro de hoje celebra o aniversário de 103 anos de vida do doutor Colombo No incêndio deste ato, torna-se oportuno apresentar-lhes o livro escrito pelo jornalista José Almeida Sanna A obra é um presente que o grupo de fato e a rádio Carácio FM preparam para congratular esta data O médico doutor Colombo, como é conhecido pela maioria das pessoas que aqui estão, nasceu em Santa Maria de Itabira, em 17 de junho de 1921 Colombo, filho de Aide de Alvarenga, Dedê e Álvaro de Alvarenga Ele tem 11 irmãos Colombo, porno do Carreiro e Eni Figueiredo irão completar em 15 de junho 76 anos de vida conjugal Ele, com 103 anos e ela, com 99, estão aqui para festejar a história de um santamariense de coração itabirano Doutor Colombo, vida saudável é um centenário exemplar Este é o título que o jornalista e escritor José Almeida Sanna concebeu para estampar a capa de um livro de 200 páginas A obra acumulou mais de 100 entrevistas Foram incalculadas visitas e cafezinhos Teve choro, teve sorrisos, teve emoções Mas não restam dúvidas O livro de doutor Colombo é uma rica viagem no tempo Para saber o que se passou neste centenário de vida exemplar Nós convidamos a sobrinha neta do doutor Colombo, Renato Alvarenga, para sua homenagem Boa tarde a todos É muita emoção estar aqui neste momento Querido tio Colombo, fala em nome de meus irmãos, minha mãe Está aqui em pensamento e coração Em nome dos sobrinhos, sobrinhos netos e sobrinhos bisnetos Hoje, 17 de junho, nossos corações estão em festa Seu aniversário, vamos todos festejar Celebrar a sua vida, seu percurso tão bonito De algumas dores e muitas alegrias Imensa a nossa felicidade Veio de Recife para onde meu destino me conduziu Num momento de minha vida Para que voltasse às origens da família Bordo Carreiro Onde estão também plantadas as nossas raízes de Colombo Família Hoje sei a dimensão disso Pois meu tio mais querido carrega em seu nome a nossa raiz modestina Família de força, de garra e luta Sei de sua importância para a nossa família Desde pequena, meu pai Dalmo E minha inesquecível, vovó Didi e sua irmã Par Ensinaram-me a admirá-lo e a amá-lo Hoje, 17 de junho, com certeza o céu está em festa E eles estão comemorando com a gente Tio Colombo Sua grandeza ultrapassa os limites de Tabira Pela sua generosidade, honestidade, autenticidade Pelo amigo, irmão e tio Muito carinhoso e afetivo com todos da família Com todos que te rodeiam Como sou orgulhosa em trazer meu nome Sobrenome Alvarenga que meu pai fez questão de colocar Espero fazer jus a história tão bonita, tão difícil de usar Alvarenga Que possui como marca a simplicidade e a amizade Está terminando Com certeza, você é de Colombo O maior exemplo a ser seguido por todos nós Todos que tenham felicidade de conhecer De compartilhar a vida com o Senhor Seu coração do tamanho do mundo Sempre aberto com suas mãos Para nos oferecer sua bondade, sua atenção, seu carinho Seu humor perspicaz Para atender ao próximo Seja do ponto de vista pessoal Seja do ponto de vista profissional Um exercício tão brilhante E tão competente do seu ofício de médico Sempre trago comigo o poema que o Senhor me homenageou os meus 15 anos Ele me marcou a vida Não tem como não dizer O aniversário é seu Mas o Senhor é nosso maior presente Nossa gratidão é eterna Te amamos Muito bem, continuando a nossa cena de bola de abertura Nós iremos ouvir o jornalista e escritor José Almeida Sanna Boa tarde a todos As minhas desculpas Quando me prepararam Esse agradecimento que eu vou fazer agora Jamais pensei em toda a vida Sentir uma emoção como essa Porque foi a maior responsabilidade Que caiu sobre os meus homens Em toda a minha vida E eu não pensei duas vezes Para aceitar o convite Está de fato feito pelo nosso amigo Gui E pelo Tiago Eu devia ter pensado mais Mas acontece que o 17 de junho já vinha aí E a gente precisava de homenagear Essa figura no dia exato De seu aniversário Então eu fico preocupado E emocionado E esse quase todo mundo que aqui está Eu serei julgado muitas vezes O Eino de Porto Rio de Janeiro Eu não posso estar falando do programa Foi difícil Porque eu tive que trocar de três revisoras Durante esse trabalho E quem me convidou Eu não queria saber Se vira Se aceitou Agora leva Agora fica o seguinte O que você Eu pergunto para mim O que você aprendeu Durante todo esse tempo Toda a minha vida Eu nunca aprendi Eu nunca aprendi Eu nunca aprendi Como aprendi com o Dr. Colombo Ele dava aula para mim todo dia Ele cantava E ele chorava E Dona Anny Dona Anny Dona Anny me chamou No seu quarto Um dia E me falou assim Você agora pertence a essa casa Eu não tinha outra coisa Não sei chorar Custou A segurar Que ela é nossa Porque ela falou com o coração Não falou para exibir Não falou para nada E eu estava preocupado Tanto que eu enjoei Aquela família Todo dia Três vezes por dia Três vezes por dia Três vezes por semana Desculpa E eu chegava de manhã Saia meio de sete horas Chegava às noites Saia às dez E o dia que eu não ia Ligava para mim Aí eu ficava assim Que coisa Até que em fim Eu estou colombo Realmente eu não quis Entender mais não Posso continuar vindo aqui E nós tivemos um contato De amigos Ele chegou perto de mim E falou Não me chamem mais de senhor E falou Energicamente Apertando o dedo para mim E o que eu aprendi com ele Eu estou colombo Da aula de história De Tabira A Roma De Tabira A Oriente Médio O Dr. Colombo Foi convocado Para a Segunda Guerra Mundial Ele conta detalhes Como se ele tivesse ido E não foi De sorte Então Aí vem Como viver O que mais me emocionou Com as lições Que ele deu Do Alzheimer O Alzheimer Pode ser evitado Quem está falando isso Sou eu Que não sou médico Sou nada de médico Eu tenho até Repito dos médicos Só isso E ele Falou para mim Ora Eu não sei Se a minha vida Se a minha vida serve Se a minha vida serve de exemplo Eu levanto 5 horas da manhã E até hoje Recentemente Até hoje Eu faço exercícios físicos Uma hora por dia Eu tomo café Almoço Sempre no mesmo horário No mundo horário Durmo à tarde Durmo à noite Muito bem Esse é o meu ritmo de vida Ele foi falando das coisas Eu não tenho raiva de ninguém Não guardo raiva no coração Nunca briguei com ninguém Nem nem de criança Ele não fala isso Para exigir E quem vai ler o livro Vai ver Se puder aproveitar Um pouco Vai ser muito Do que ele tentou me ensinar E eu convoco Historiadores Estudantes Para que Possam Estudar A vida de um homem só Porque em 196 páginas Você não consegue Transmitir O que ele tem Na cabeça Isso é uma enciclopédia Que se eu fosse Dono do mundo Eu faria Essa enciclopédia Tem que ser eterna Então Meu agradecimento A família dele A Os Alvarenga Todos Os e-mail Penílio de Alvarenga Ajudou demais Uma outra escritora Da família Vanessa De Alvarenga Carvalho Eu não vou ficar citando mais aqui não Porque senão Eu vou ficar o resto da noite falando Eu só quero repetir o meu agradecimento A ele E a todos que estão aqui E lembrar Que doutor Colombo É poeta Mas ele não gosta De ser chamado de poeta Ele Para dizer que Sabe declamar Mas não sabe Escrever Ele tira dele Ele sabe tudo Mas ele fala Ele lê o poema De outros De outros Poetas Como de Castro Alves Para mostrar a sua humildade Ele fala Vai Colombo Abre a cortina Da minha Eterna Oficina E tirou a América De lá Nesse instante Nós ouviremos O presidente Do grupo de fato E da rádio Caraca FM Senhor Emerson De Alvaringa Barbosa O Gui Para uma homenagem Ao seu conterrâneo Doutor Colombo Zé Sano Tinha que começar assim Vai Colombo Zé Sano Já conversava Entregestão Ele Conversando Ele todo dia Vai Colombo Gente Eu mesmo Colombo Boa tarde a todos Eu não sou muito bom Nas palavras Mas eu Gostaria de dizer O seguinte Primeiro agradecer Zé Sano Pelo carinho Pelo trabalho Feito Fiquei Maravilhoso Zé Isso aí São poucas pessoas Com essa Capacidade Sou raríssima Tá bom Parabéns Muito obrigado Gostaria de agradecer A presença de todos Falar de doutor Colombo É muito complicado Até mesmo que Um exemplo Recombinamos Hoje cedo Qual que ia chorar Primeiro Será eu Ou será ele Né Volão Enfim Gostaria de agradecer E falar de Colombo É assim Colombo é amigo Da nossa família Sei lá Dos 40 50 anos Com a genia Meus filhos Fomos vizinhos Né Me fez comprar Uma casa Na mão dele Sem dinheiro E É um agradecimento E É um agradecimento eterno Tá Colombo Não vai sair da cabeça nunca Mas enfim Dona Emi Um beijo Dona Emi Essa gracinha de pessoa Irônica sempre Brincando sempre Né Com as ironias dela As coroas Todas que estão aqui Para se sujeir Quando eu toco a mão Falei que eu ia chorar Viu com a mão Enfim A todos os familiares Que estão aqui O grupo de fato A Rádio Carança É De nossa propriedade É uma parceria do Tiago É meu diretor É um Bande de esbano Porque eu mando nada É o Tiago Mas enfim Nós tivemos Essa oportunidade De fazer esse livro Com o Colombo Um dia Com uma conversa Muito Muito serena Um dia Saiu esse assunto Eu comentei com o Tiago Assim Ô Tiago O que você acha Dessa ideia Tiago Ué Essa ideia é boa Aí fomos atrás Do nosso mestre aqui E ele virou E falou assim Ué Parece não é Que eu já tenho Um monte de coisa Escrito de Colombo Não é né Zé Já tem um monte De pequenas coisas Antigas Escrito de Colombo Falei Zé Sano Você topa Essa 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 empreitada Zé Sano Falou assim Ué Vamos perguntar O chefe da banda Que é ele O Colombo Aí fomos lá Perguntamos pra ele Ficou meio Pensativo Mas Vambora Vambora Aí Fechamos o negócio Lá Negócio No bom sentido Não é um negócio É Fechamos o acordo No Colombo Vamos fazer Vamos fazer Então Três vezes por semana De oito às dez da manhã Zé Sano Vim aqui E assim Deu um start Pra Zé Sano Você acredita que Em sete meses Foi a A única pressão Que eu fiz nele Foi essa Me desmente ou não A pressão Que eu fiz nele Foi Zé Vamos fazer Com a condição Que nós vamos Lançar o livro No dia do aniversário De Colombo Dia de dezessete De julho Zé Sano Falou assim Eu sou escravo Não Você não é escravo Você vai fazer Você não é escravo Você tem competência Pra fazer Marlete Sempre com esse sorriso Maravilhoso Na estampa Eu aperto Zé Sano Ela é ídola de cá Né Marlete Mas enfim Foi muito bom Esses dias Zé Sano Fez um trabalho Maravilhoso Com a companhia De Dona Elie Agnaldo Meu grande Eu não estou vendo ele aqui Agnaldo Obrigado Meu grande Por tudo E Doutor Colombo Doutor Colombo Você é do meu coração Você Obrigado 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 Eu peço desculpa Que eu lhe devo ter falado Mas não lhe entende Falar das coroas Eu trouxe o dono Colombo Falar do Agnaldo Da 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 Jéssica É grande Doutor Uíde Mas as coroas Não podem Ficar pra trás Mesmo Porque elas são A festa Mediamental Que é inspirada Então Termina E é isso Que eu esqueci Que eu não podia deixar De falar Muito obrigado Nós convidamos Aos presentes Para acompanhar As declarações Do diretor Administrativo De fato Tiago De Carvalho Boa tarde Boa tarde a todos Me restou aqui Apenas Os agradecimentos Queria começar Aqui essa fala Agradecendo aqui O doutor Colombo Que parabenizo Pelos 103 anos De vida E por comemorar Com ele E com vocês Aqui também Doutor Colombo Muito obrigado Pela sua disponibilidade Pelo seu carinho E pela sua elegância Sempre nos receber Na sua casa Também agradeço A dona E senhora Eli Que nos recebeu Também na casa dela Abriu as portas Para que pudéssemos Produzir o conteúdo Que vocês terão Em mãos Daqui a pouquinho Ao José Sanna Que também Nos ajudou muito Com a produção Desse livro Sem ele Não seria possível Por fazê-lo Em tão pouco tempo Seis, sete meses É muito pouco Para contar Uma história De um centenário Então José Sanna Muito obrigado E a senhora Marlete Que também nos ajudou Muito Em todos esses dias Ao lado do José Sanna Dando essa força E claro Não poderia esquecer De agradecer Ao Emerson Barbosa O Gui O nosso padrinho E o Gui E aqui o Tenho também Como uma pessoa De grande estima O Gui É uma pessoa Muito sensível E sentimental E abraçou Essa causa Com muito carinho E amor Eu diria até Que é um grande Presente Do Dr. Colombo Que é uma pessoa Que fez muita questão Que esse livro Estivesse pronto Aqui hoje Então ao Gui Muito obrigado Pelo trabalho Enorme Que fizemos Aos sete meses E também Não poderia esquecer De agradecer Ao nosso Querido Agnaldo E Gesta Que tanto contribuíram E contribuem até hoje Para que Dr. Colombo E Dona Eni Possam comemorar Todos os anos Essa festa maravilhosa Então a vocês presentes Ao nosso superintendente Aqui da Fundação Cultural Aqui ao meu lado Marcos Alcântara Que abriu espaço Muito obrigado Marcos Também a Juliana Nave Que está aqui conosco Nos ajudando Com as vendas do livro No Clube da Leitura Obrigado Juliana Sem poder também esquecer A Sônia Oliveira Que diagramou Esse livro Em tempo récord Abidicou Do seu lar E da família Para que esse livro Pudesse estar pronto hoje Ou Geraldo Da Gráfica Pinos Também Que nos ajudou Com a impressão do livro E tantos outros Que estão aqui Comemorando E contemplando Este livro E esta obra Ao José Sanga Eu gostaria De também dizer Que Marlete A senhora que me desculpe Este é o segundo amor Da vida dele Dedicou-se bastante Para que esse livro Ficasse pronto Então eu queria Antes de qualquer coisa Quebrar aqui também O protocolo Do Nori Moraes E antes de seguirmos Com o nosso cerimonial Convidá-los Para cantar parabéns Aliás Hoje são 103 anos Quem puxa para nós Por favor Vamos lá Vamos lá É claro que nós não podemos deixar de ouvir O protagonista deste evento O principal homenageado Eu peço a Maria e nos auxilie Nós iremos ouvir Doutor Colombo Eu apenas Eu não poderia deixar de falar qualquer coisa Diante de tantos Tantos elogios Exagerados Do Zé Sala e do Jim Mas foi uma empreitada Muito agradável Que o que se dispôs A fazer para mim E para o Zé Sala Então hoje Para mim É um dia maravilhoso Porque foi praticamente Uma conquista Que eu nunca poderia esperar Conseguir Então eu quero agradecer Especialmente ao Zé Sala Pela paciência De ouvir tanto durante tanto tempo Quase sempre as mesmas histórias Ele é um grande mentiroso Eu aprendi muito mais com ele Do que ele comigo Porque ele tem um conhecimento geral Enquanto o meu É apenas um conhecimento maior De medicina Então foi uma troca De aprendizagem Entre nós Agora eu quero aumentar O agradecimento Pelo Gui Porque se não fosse Gui Nós não teríamos tido A oportunidade De ficar conhecendo E eu aprendendo Muita coisa Que a vida Não havia me ensinado Mas com poucas palavras Com pouco tempo Eu fui adaptando Aos conhecimentos Na reação Então a ele De ouvir Eu agradeço muito Tudo que eu aprendi Por mais O que eu poderia ensinar É só experiência mesmo Quer dizer Coisas Que eu leigo Podia dizer Que o nosso segredo Não vai sair assim Para todo mundo Mas foi um grande aprendizado Para mim Aliás A gente aprende A vida inteira Ninguém consegue dominar Tudo no mundo E eu aprendi demais E agradeço a mim Publicamente A Osessana E ao Gui Pela oportunidade Que me deu Para aumentar O povo De conhecimento Que eu tenho Nós iremos ter Neste momento O Grupo de Fato E a Rádio Caraca FM Oferecem uma homenagem Para o Dr. Colombo E sua esposa Elie Figueiredo Bem como Para o jornalista Zé Sana E sua esposa Maria de Moura Fábio Caraca FM E a Rádio Caraca Moura O Rio Doutor Colombo disse, para vocês que não viram, que ao abrir a caixa ele pensou que ia encontrar uma figura bonita de mulher e é o livro dele. Doutor Colombo